O pessoal, olha nós aqui de novo, hein? Graças a Deus! Pessoal, hoje nós vamos ver lá, vamos lá ver o Coutiano na Expo Jale, Jale São Paulo, vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá ver o Coutiano, tá? Pra quem gosta do Coutiano, tá? Assista até o final, positivo? Vamos pra lá, vamos lá ver o Coutiano, se vocês gostarem do vídeo, gostarem do rodeio, vocês vão lá, dá seu like, se inscreva, não deixe de dar seu like e se inscrever, nos ajude aí se inscrever aí no canal, pra gente tá sempre postando um vídeo de Coutiano aí pra vocês, positivo? E pra quem gosta de Toro e Coutiano também, dá seu like, positivo? E vamos pra lá, vamos pra lá, que eu gosto dos dois também, vamos pra lá. Tanto do Tito Cardoso, como do Leandrão, hoje tem um combate muito bom aí, o Marcelo Pedro Rosa vai no terceiro capítulo do Leandrão, esse animal, foi ele que deu, no Mirassol, né? Na minha cidade, melhor cavalo do Mirassol. Rapaz, tem tanta coisa boa pra você narrar aqui hoje, que eu vou dizer o negócio, não tá pra ninguém não, hein? E também, o Pablo vai na paixão caipira. Gente, o cara que nós mostramos no destaque, lembra aquele cara? A nossa primeira, quem sabe, embalando, subindo o bine, vai embora. Abiano Garcia! Em de Riolândia, o Paulista, quem sabe, 16 motos, um carro! Em a potra fantasia! Trabalha na penteira do Tito Cardoso, trabalha em cima da máquina. Aí tá, o bicampeão de ouro oeste, o bicampeão de james e pano de faria, o campeão de ouro em diva, de vira estrela de Nova Granada, em Samy Sirede, na porteira! Para meu sincero amor, é quem eu sinto paixão, eu dedico com carinho. Ok, na potra fantasia, trabalha mais uma máquina do Tito Cardoso, subindo os anelos da nossa gloriosa equipe. Olha, no Ronda, indo, curtindo o fome! Lucas Araújo! Eu tô maluco, eu não entro doidão! Ele resolve aqui, essa... Ele vai pro Rewrite? Ok. Entendeu? O animal colocou a cabeça pra fora, então ele rompe a linha de imaginário, por isso que o cronômetro, o cronômetro disparou, e vocês ouvirem. Então, ele tem o direito a outro animal, que vai ser sorteado, e vamos ver qual será o animal. A cerveja Império, a Puro Malte do Brasil! E olha, falando em Puro Malte, o animal reserva, os animais que ele vai sortear, é a Puro Malte, a Justiceira do Tito, Puro Malte do Leandrão, e Réu Confesso do Tito. E ele vai sortear um deles. Vambora! Tem na beira do prédio, tem no mundo inteiro. É, outro animal no peiteiro, ele tem frente e é frio, hein? Vamos ver a boiadeira! Vai pra cima da máquina, quem sabe, conhecendo os trabalhos, agora ele vem. Ou não, não! De Azeara, Goiás, 16 motos, frente e fria. Dito Cardoso mandou, quem sabe, o rodeio do Coutinho! Sair de que cheio! Se tem frio! Abre pra corteira do frente e fria, cavalo, peça todo dia, o Cardoso jogou! De frente pra ele, moça, sim! Nunca, Saraúcho! A voz e a frente tava fria mesmo, hein? Cês vão ver, ó, ali na frente, ó, mais três pulos. Tá vendo onde ele tá segurando? A rédea, ela vai subir, né? A pancada de pulo. E agora o animal vai puxar ele. O animal puxa ele, ele dá a rédea e olha o que acontece. Ele não acha a cernilha pra empurrar. A altura que ele sobe, o animal venceu. Foi tudo embora! E visite a carreta império, chope geladíssimo, a oito reais, Prefeitura de Jales, Cidade que acolhe, Estrela Alimentos e Sirete. Doraúna! Até em cima da mandada, Luiz Henrique Silva! Trabalha de viração, São Paulo, quem sabe, trabalha ele! Vai pra cima, dá porra, vai idosa! A Zumba do Tito Cardoso trabalha no ferrinho, vem ele! O finalista em Rio Preto, Cajamara, Italomã, Figueirão, Maguabomba, Apiracicaba! Mais uma vez, PRP, obrigado nosso carinho em nome de Carvalho! Tá acertado aí, o homem! Apenas 18 anos e 9 em cima, Espar Ribeiro! Uma promessa maravilhosa, Tarnos Preto! É um grande esfoliador esse menino. E ainda como eu mentei ele hoje, cada vez que passa ele tá mais centrado. Só que ele vai no ferrinho. Eu vou tentar mostrar no replay a diferença do ferrinho na peiteira. O ferrinho é soldado um artefato pra passar a rédea bem ali na oca do arreio. Então ele não sente o peito do animal. Tem animal que tem uma performance melhor no ferrinho. Vamos ver! O Nifu Nek! Obrigado mais uma vez o Centro Universitário de Santa Fé do Sul! Vai embora Luiz Henrique Silva! E o Paulista de Mirassol! Atenção, Léo, mandar a nota do Frente Fria. Eu já estou de manas prontas, rodeio é minha paixão. E aí é o da terceiro já, né? Tudo é esmuta bem, meu irmão. Vamos ver! Vai pra cima dele, conhece os trabalhos, quem sabe, na vaidosa. Abre! Abre! Abre-se que estraga o dobre da ponteira, na vaidosa. Joga no braço. Trazendo a espona em cima do pescoço. E no curto do cara. Bota em cima da máquina. Lucas Saraujo. É, mas é o Rio Light, hein? É, ele foi apetitoso, ó. E o que eu quero dizer? Olha o movimento de espora dele. Só que a cadência do animal é que joga o joelho dele pra cima, tá vendo? Olha como ele leva o joelho e busca o estribo pra apoiar. E o animal ali, pelos seis segundos, resolveu baixar um pouquinho a velocidade. Vamos ver a leitura do seu joelho. É, o Rio Light. Copoli, quer construir ou reformar? O Grupo Copoli pode te ajudar. Falamos em nome de Topapinda Energy Drink. Um energético repleto de sabor e que dá aquela energia extra. Lucas Araujo. Ele anota, ele anota. Eles avaliam o animal e o competidor. Cada um tem de 0 a 50. As duas notas somadas é o resultado. 73 pontos. Eu tô sentindo no peito saudade de alguém. Ali o animal e o Marcelo. E ele vai narrar os currículos desse cara. E ele vai no animal de excelência. Pode ser o animal que dá a melhor nota hoje à noite. Temos a paixão caipilha, mas é um excelente animal. Foi o melhor animal em Mirassom. Grande rodeio. Vamos lá. Vai pra cima quem sabe o Marcelo Pedro da Silva. Jardim Alegre Paranaense. Seis motos, um carro. Agora no terceiro capítulo, na penteira da Trofair do Leandrão. Aí. Eu tenho que passar o Leandrão por muitas vezes consagrado em grandiosos times pelo Brasil. Aí o mi-campeão de Paralapã. O mi-campeão de Paralapã. Campeão de Novo Horizonte, Rio Manda, Goianésia. Vai em cima. Os caras tão perdidos aí, hein. Os que tão mostrando aí, ó. É, esse pichão vem na peiteira, gente. Esse animal tem uma força. Mas o competidor sabe. É, o terceiro capítulo, então. Aí, agora tá certo. Eu não quero ver você sair. Vai no céu, vai no céu, vai no céu. Vai ali do Leandrão. Já tá no bloco em 30 segundos aí no terceiro capítulo. Trabalho em cima da máquina, Marcelo Pedro da Silva. Já tem a Negra e Mistral, Melon da Brinda Fogelando Coteano. O terceiro capítulo, Saminho Campeão, ele jogador de esporada com grande ele reposição. Rapaz, olha. Pó pegar, pó pegar. Rapaz, eu já pensei depois de velho montar em cavalo só pra Ana Cláudia madrinhar eu. Ó, quase enganou o câmera. Agora, gente, olha um animal que tem brilho. Observa. A hora que ele vê quem tá em cima dele, muda demais, ó. Como é que ele começa a levantar a frente, ó. E é difícil escolher o animal empinando daquele jeito, ó. E ó como é que um homem sabe como puxar na roseta e trabalhar a nota. Marcelo Pedro. Vamos ver a nota. E falamos em nome da água metropolitana. Viva a vida com muita leveza. E bem-estar. Guaraná Poti. Rancho de Maria. Eventos Lugar Perfeito. Para você realizar o seu evento. E também Live Instituto. Rapaziada, tá meio perdido aí, hein. Tá faltando a nota do Luciano. Mas é bom você vê-la. Tá perdido. O juiz deu 21 e 25. E é o juiz... O Leozinho. E o Luciano ainda não deu a nota dele. As duas notas foram. Chegou do Luciano 18, 75 e 20. Então, olha lá, nota de cima do animal. O Leozinho deu 21, o Luciano deu 18, 75. E embaixo, olha como são próximos os juízes. 81, 25. E tá na hora e não envolve, vou embora. E agora, a hora é essa. Os santos e mais juízes. Belmato Camargo Lusiano. Temos em pista, Carol. Ana Cláudia Badeira. Uma grandiosa sensação. Aí vem. O premiado José Vieira de Tompa Ciguaro Mineiro. Isnar Rimeiro. Um currículo recheado. Dez motos e quatro carros. Nova canção na peinteira do título. Aí vem. O campeão de Barreto. É isso do tempo do celular. Porque tem anos do celular que ele tinha ganhado muita coisa. Esse cara que tem a maior vivera do Brasil no Barretão. E é um dos mais experientes aqui da turma. Com certeza. Vamos ver o homem. Um dos mais experientes e esforiadores desse Brasil. Aí vem o Zé Figuera. O que é o Zé Figuera? O que é o Zé Figuera? O que é o Zé Figuera? sobe, ele devolve o pênalti, tá vendo? E cada tranco daquele, a rédea vai subindo ali no finalzinho, ele já tava com ela quase de barro do queixo, ó. E ele avança nos ferros, mas deu os 8 segundos, e eu tô torcendo, nem sei se deu, eu tô torcendo de ser bieirinha. E aí, uma salva de palma, gente. O cara não é um fofô da turma, é o mais experiente, muita gente aprende com ele. Olha lá, já gostaram, ó. O Léozinho gostou dele, deu 22 competidores, vamos ver o Lusiano. A maior nota até agora, tá 81 e lá vai fumaça, 87, 75, é o novo líder. Escojales, tem a assinatura de... É, meu DJ, hoje é a noite do inferno à vista, o que tem de animal na peiteira hoje é brincadeira. Acho que só tem dois no ferrinho, vambora. Preparou! Já sentando e posicionando em cima do animal, Samuel Almeida, cavalcante! Edição da Fé do Sul, São Paulo, pertinho de casa. Curiosos amigos, vieram pra assistir na noite de hoje, Ourofino! Cavalo Ourofino do Tito! Tito Cardoso trouxe, embretou, trem sabe, trazendo o Climaster. Obrigado a todos os amigos da Escojales em Dominical e Produções, a Prefeitura Municipal de Javes, essa cidade maravilhosa que acorde, o Rotaíno do Coutinho, o Fabioli! Sem procurar palavras pra dizer, rasgue o verbo de uma vez, faça mal e vai embora. Tenho convite, amanhã tem almoço dos pão, comadre, vai embora! Trabalhando em cima, quem sabe o Samuel Almeida, de cima da fé, Rotaíno do Coutinho, no boca! Tenho dois amores, coração dividido, quem sabe jogo nos 30, a sinistra no barril, a prima volteira, Cavalo, no fim do palco, jogando o braço, Andrácia, mas esporado o pescoço, ele levou! Rotaíno do Coutinho, no pão e pode pegar! Lucas Araújo! Meu Deus, eu mudei! O Samuel Almeida! O Rufino do Tito Catorziza! Rapaz, o Samuel, dá uma olhada no replay lá, aonde vai a rédea, ele pegou baixo, aliás, ele pegou alta, e ainda ela subiu mais, você tá vendo, ele tá passando da fivela, ali foi na raça, ele rangeu os dentes, e mostrou que é diferente, que tudo tava contra ele, tava muito alta a peiteira, e ele esporiano ainda, ele não foi acudir no subaque não, que montada ele ficou, ó o túnex da rédea, quase escapando da mão, deu uns oito segundos, aguardando os números. E atenção eletricista de plantão, com o parecer urgente, no Camarim. Cadê os apaixonados? Faltam uma nota, Luziano, uma nota, falta a nota do competidor. O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo, 37.50, Universidade Brasil, você que busca o edu... Carlos Lopes Silva, aí vem, do Brasil Guaramineiro, o festival da Atrapa, ele não é o nome, prepara, aquele Master, mais uma vez, trabalha o festival, exame na peiteira, trabalha o nosso, trabalha o nosso grandioso amigo, quem sabe, Cali Produções, obrigado, a prefeitura municipal de Jardim, Parabéns, cidade maravilhosa, cidade que acolhe, ele está pronto, é Ribeiro, o lubrificante, se preparou, a Ninho, quem sabe, mandou, costurou! Bom mesmo é ganhar, eu vejo o seu, que eu vi, casa noturna, está destrabelhando, rodando, ensinando o brete, nossa senhora lá! e está Ribeiro, a bandeira amarela na arena, temos animal de repete! Rapaz, ele vai tirar o sorteio aqui, tem o puro mal, tinha a justiceira, olha o replay, está vendo, o cedenheiro foi inteligente, ele tirou, soltou o ceden, o animal cai, e com ele cai a chance de ter melhor nota, gente, se der para mostrar de novo, o que é duro aí, é que ele tinha um carro, mas chegar em primeiro, e a hora que está largado, o carro cai, os dois pneus de trás, saem da roda, de ação, mas é outro negócio, esses animais são assim, a vontade do animal pular era muito grande, e ele se perdeu, olha como ele levanta, sem nenhum dano, porque o ceden estava bamba, o cedenheiro viu que o animal desequilibrou, e não deu o ceden, aí bonito, e o animal, número um, por um monte do Leandrão, é o animal dele na peiteira. E aí, a convenção agradece, a moda do festival, na peiteira trabalha mais um, o grandioso parceiro, o Fábio Nils, tem a lá, todos tem a lá, a distração, agora sim, abriu a ponteira do festival, ae João, ae João, aça, ae João, Festival Maquina L, do Leandrão, está primeiro, se você, estava pensando, será que eu bato palma, para ele ou não, ah, ele não parou, ele caiu, você quer ver se bater palma, a rédea dele, eu venho falando, o dia inteiro, na peiteira, está vendo, como é que ela sobe, alta, e ali, ele não tinha prega, e o animal não dá sinal de seta, direito ou esquerdo, olha por que você vai bater palma, aonde ele busca a seca, e não vem, vem o ferro, na testa dele ali, ô gente, salva de palmas, é analgésico, porque hoje, coitado, é só o que ele vai levar, é um grande vaqueiro, se Deus quiser, amanhã o jogo é outro, parabéns, que animal, hein, Império, a puro malte do Brasil, falamos, sementesinho, outlete da Ana, torpedo, locações, patrocinadores da Ana Cláudia, madrineira, aí vem meu xará, Lucas Batista Marmosa Dantas, aí, que amateado o Paraná, quem sabe o filho do Edno Batista, trabalha mais uma vez, Caneta Azul, é troca do Tito Cardoso, prefeito Luizinho Henrique Molera, os nossos agradecimentos, parabéns, 83 anos, a cidade de Jardim, ele vem, é troca, troca do Tito Cardoso, Caneta Azul, e Star Ribeiro, máquina, é o pai dele, foi um grande competidor, o Kutiano, e ele, veio por amor, ele tem uma loja, country, que viaja o Brasil, ele largou tudo, e veio trabalhar com o Tito Cardoso, ele ajuda a cuidar dos animais, ele ama esses animais, e pegou, vambora, olha, pra cima, luquinha, meu charaba, caneta azul, jogando em cima o braço, trazendo a esposa, é o cara, só que não deu, não deu, não deu, lá tudo não deu, sim, simplesmente caneta azul, azul, caneta, Star Ribeiro, rapaz, essa caneta hoje, borrou tudo, viu, por que que eu falei, que o noite hoje, é inferno à vista, por causa daquilo, que vocês estão vendo, está vendo a peiteira, olha como ele sobe, um meio meta, que o animal que vai tomando, e ele esporiano bonito, podia ser a maior nota, porque a espora dele, lá em cima, aquela espora, não machuca o animal, porque aquela, a espora é lisa, igual a moeda, e ali, pelo peicinho de uma purga, ele não conseguiu, marcar, aqui, não deu, o tempo, assim, formou o seu juiz, que judiação, e nós falamos, em nome de, eu falei, não tinha dado, não, o portal de notícias, de jálito, de desconto, e chiclé, olha só a gente, a revisão do juiz, a maior nota da noite, 89,75, a atmosfera, dessa arena, tá boa, pra eles ficar, poxa vida, ele montou demais, e vai sair sem nota, e aqui, o nome do oficial do Luciano, e ele falou, não, tava lá, boa, meu Deus, meu Deus, ainda bem, um copo de vinho, pra comemorar, de Mirasol, trabalha, meu grande parceiro, o paulista, quem sabe, 25 metros, três carros, ele treina, tralha, em cavalo, chorei, largado, do título, Cardoso, na feiteira, trabalha, mais uma vez, senhoras e senhores, um currículo, invejável, extenso, do rodeio brasileiro, trabalha, o tricampeão de Mirasol, o bicampeão de Cosmorama, trabalha, mais uma vez, o campeão de Américo de Campos, amanhã dava, Arthur Nogueira, do seu futebol de Faria, de Vinópolis, já que estava em Italoã, simplesmente, snar, um dos maiores, papa prêmios, do rodeio do Coutinho, é isso aí, ele é estiloso, ele não multa, sem o lenço dele, ele ganhou 25 carros, vai lá! Ele ganhou um! Fui bem, vai bem! Fui bem! E olha como é que ele espera o animal e bate, olha, tá vendo? Quando o animal leva o joelho dele pra cima, ele devolve o movimento, apoia no estrivo e esporeia. Aquela espora tem que correr. Vamos ver a leitura do seu juiz e qual a nota que você daria pra essa montaria. Aí você observa lá se você acertou ou não. Qual a nota do animal? Olha lá, o Leozinho deu 91,25 pro animal e 21,75 pra ele. Oitenta e seis pontos. Foi bem, foi bem. Vamos lá, o Anjo Mau. Esse animal faz jus ao nome, Anjo Mau. O preto da frente está aberto pra ele ver o traseiro do outro animal e ficar calmo. Mesmo assim ele pulou e agora ele é como um jeito de agachar ali igual um gato. Esperando a passada do rato, eles estão desapertando tudo ali. Talvez vai levantar ele ou talvez põe ele até pra fora pra depois voltar. Vamos ver. É um animal muito bom, mas esses animais, gente, eles não são animais de aparta-vaca. Por isso que eles são selvagens desse jeito e vão permanecer selvagens. Se Deus quiser. Vambora. Lucas Saraujo. Rapaz, chegou a arrancar a botina do boiadeiro. O que é puro que esse Anjo Mau deu? Puro seco, duro, puxando ele. A altura que o corpo dele tem que ir. Ele tem que soltar o corpo daquele jeito. Se ele tentar ficar sentado, o animal joga ele no vão da orelha. Olha como chega nascer com o esporiano. E, gente, se você tem um amigo que não veio hoje no rodeio, falou que vem amanhã, no YouTube, Roseta, ele assiste tudo. Um parente longe, assiste o rodeio igual nós estamos assistindo ali. Você compra agora e só paga em agosto. Junto com a gente, Egmar Silvério, Tatinho Lubrificantes e Olhos Verdes. 87,50. Vamos. Deixa a galera cantar. Vá! Nunca vai me deixar. De volta o de Lima de Mirazol. Puro malte. Trofóio LR, Leandrão. Mais uma vez, trabalha. Mais um em cima da máquina. Quem sabe trabalha. Battery is low. Please recharge. Battery is low. Please recharge in time. Vamos. 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 É o que eu falo, mais vale um par de sorte que um caminhão de talento. Ele saiu de um fora da lei e foi para o Puro Malte. E olha o tanto que a experiência do campeão de Barretos fazendo valer a vontade e melhorando a nota. Toda vez que ele movimenta o joelho daquele jeito, ele está mostrando para o juiz. Olha aqui o que eu fiz. Vamos ver os números. Império, a cerveja mais gelada. Junto com a gente, Veneza Pizzaria. A felicidade está a algumas fatias de distância comercial já. E clima será condicionado. O distribuidor Mideia Carrier para Jales e região. Olha. Chegou do Leo lá. Está tudo vendo. É, tem uma nota sua errada, Leo. Mas lá saiu certo. É isso aí. 77.50. É. Lucas Araújo. Ninguém vai saber que eu te esqueci. Hoje, a montada de hoje é a penúltima. É agora, então. É o quarto. Atenção, tropeiros e tropeiros em todos. Já embretaram os animais. E agora vem o maior animal da... Contra o destaque da noite de hoje. Não é ele, não? É a próxima, então. Vamos lá. Vai pra cima a família do Garcia de Violândia. É o confesso na penteira. Trabalha do Tito Cardoso. O reino de campeão de Oroeste, o campeão de Jales e Pão de Varinha está pronto. 26 motos e um carro se perde. Essa é uma ponteira. Toca, família. É o meu dinheiro. Eu vou o prelito do mundo. O destróbrio da Gracinha abriu a ponteira. Garbal no réu com peça. Olha só quanto joga as espora. Aí, quando como o pescoço legal. Na penteira, porra do Coutinho. Não pode pegar lá. Lucas Araújo. Roda aí, o do Coutinho no réu confesso do Tito Cardoso. É, tá aí, ó. Mais um do Reride. Tá errado. Tá errado. Não é fantasia. Réu confesso. O puto animal, aquele arrei bate nas costas ali, ó. Por isso que ele tem que soltar o corpo. A gente não aguenta o tanto de pancada que a roca da de trás daquele arrei dá nas costas dele. Que montada. Aguardando os números. E aí, vamos para a paixão caipira versus Pablo Luiz Bertolini. E pensou em artigos esportivos? Pensou em Lucas Gorty. Vamos ver a nota do garoto. E de dançados, variedades e novidades. Não sei quem tá errado. Doutor Juliano Matos e esposa Franciele Vila. Parabenizando os Jales pelos 83 anos. 86 votos. Vem, gente. Vem, gente. Se você clicou aí no seu telefone, paixão caipira. Ó, cavalo de rodeio. É uma égua. Você vai ver o tanto que esse animal é famoso em todo o nosso país. E o homem que está em cima dela tem um teste de ouro hoje. Se ele parar nesse animal, praticamente ele está colocando a bota esquerda na final. Só com um animal. Para vocês verem o tamanho e o naipe dessa superstar do rodeio. Vamos ver. Vai, vem! Vai! Essa fé! E o calvói é mal, hein? Vai ser um caipira do Tito Cardoso. Trabalha mais uma vez. O campeão de balsam, o de presidente prudente, de barretos e como na admiração. Mais uma, Fabinho! Nessa uma carreira a partir de agora. Pode transformar a grandiosa oportunidade em glória. Ai, seu caipira! Que coisa linda! Quando acontece, pega a gente. Cavaleira, nesse exato momento, ele preparou. Jogou um chapéu em cima da cabeça, ele preparou e analisa. Acostumado com curiosas decisões, o portão é sirede. Vai pra cima, Pablo! Todo mundo subiu em cima dos bretos aqui pra ver. Isso é os competidores. Vamos ver. Uhul! Ao regressar de um vinho destruído, Arraica, Marinho! Carimane, Marinho do peito amarelo. O país é um caipira do Tito Cardoso, preparou. Analisou e gatilhou com uma rota traçada numa primeira opção. Vamos lá, segura, garota! Os dois são bons, hein? E os dois se encontraram há pouco tempo e o peão levou a melhor, hein? Vamos ver! De vez em quando, com uma escapulida, E vem pro velho namorar. O arco, esse mistério não vai abrindo a ponteira, Paísão! Paísão, caipira, jogando no alto, Pavola! Pavando do Coutinho, do Pôde, Pôde, Pêra! Lucas Araújo! Vai me bota, vai me bota, não se fascina, Luiz Bertoli! Quem gostou pode dar um grito, nem foda, hein, galera! Rapaz, ô Pablo, e a égua foi gente boa de você no final. Depois dessa monstra, dessa montada, Parece fácil, ó, que o Pablo tá vencendo ela. Mas observa como é que ela vai tomando a rédea dele. O Pablo pesa mais de 80 quilos, fácil. E olha como é que ela joga ele pra cima, ó. E o Pablo faz força com o peso dele, não é com ela. Olha como chega no final ali, ele já tava no último gole ali. E que brinca, hein, que montada. Se você gostou, pode aplaudir. Porque se... E aplaudir, foi boa demais. E olha a descida, ó. A madrineira vem, ó. A égua podia bater um tiro de meta na cabeça do Pablo. Devagar agora, gente. Olha como é que ele desce na garupa e não acha. E aonde ele vai ali, ó. Olha o perigo ali, ó. Imagina se aquele cois passa ali, ó. Se ele desce um pouquinho. Olha, meu Deus. E você tá com ele aí, né? O cara só tá esperando a nota dele, ó. Satisfação, Pablo. Uma noite especial. Noventa. Ah, garoto. Noventa ponto veinticinco, mano. E, ó. Mais uma vez, a satisfação é grande pra quem, meu parceiro? Primeiramente, boa noite a todos. Isso na ar. Todo, tudo presente. Essa montaria eu vou mandar pro Júlio César. Que pra mim é o camisa 10 da Roseta. É o cara que tem o estilo mais perfeito de montar no cavalo hoje. Se eu montar pro Júlio César, tem esse contundinho aí. Tá muito triste não poder montar na cidade dele. Mas é tanto que fazer o possível pra você ficar alegre aí, pô. Aí, galera. Uma salva de palmas. Pablo Luiz. Uma salva de palmas. Noventa pontos. Valeu, Pabin. Valeu. Compadre. As suas considerações finais. Que eu já trago o melhor da noite na arena. Beleza, está primeiro. Gratidão vai, gratidão vem. Por mais um ano está atisando aqui na nossa cidade de Jales. Somente gratidão a Deus. Campeão da noite. Gratidão mais uma vez. Obrigado em nome de Kali Produções. Agradecer a prefeição. Aê, pessoal. Vocês viram aí? Vocês viram aí que tropa boa e os cowboy também? Rapaz, rapaz. Muito bom, muito bom mesmo, hein? Gostei. Esse foi o rodeio de hoje, pessoal. Foi o rodeio de hoje, tá? Lá de Jales. De Jales, tá? E se vocês gostaram do rodeio. Gostaram do vídeo. Vocês vão lá. Dá um like. Se inscreva e compartilha, tá? Nos ajude aí. Se inscrevendo e compartilhando. Positivo? Deus é bom a todo momento, a todo momento. Nosso Deus é maravilhoso. Jesus nos ama. Toda honra e toda glória ao nosso Jesus, ao nosso Deus. Fiquem com Deus. Até o próximo rodeio. Vamos. Falou. Tchau. Tchau.